Este livro pretende condensar o estado da arte. Olha a expressão, está vendo? Estado da arte, aqui do ponto de vista metodológico, eu lembro que não se trata de uma revisão bibliográfica. Estado da arte é diferente de revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica é você escrutiniar a trajetória histórica, biográfica de um conceito, de uma categoria, enfim, dizer quem funda, como se desenvolveu, com quem estabeleceu debates. E depois trazer uma atualidade daquela referência bibliográfica. Este é o estado da arte. E o estado da arte tem muito mais a ver com essa atualidade, com a discussão quente, candente, atual, daquele tema, daquele conceito, daquela categoria. Então, obviamente, uma boa revisão bibliográfica poderá terminar com um parágrafo dois de estado da arte e um bom estado da arte poderá começar começar com um ou dois parágrafos de contextualização histórica numa ideia de referência bibliográfica, de revisão bibliográfica. E qual é o formato mais simples possível? O formato de verbetes de um dicionário. Eu gosto muito de ler dicionários. Não posso fundamentar toda a minha análise em dicionários. Seria insuficiente. Agora, começar por um dicionário tem grandes chances da minha pesquisa tomar rumos interessantes. Terminar por um dicionário pode ser um bom fechamento da minha disquisição. Sem dúvida nenhuma. Mas resumir a minha pesquisa em dicionário aí, sem dúvida, não é um procedimento muito seguro.